Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast gestão em ação aqui da SG4. Para quem não me conhece, meu nome é Marjorie, eu sou líder empresarial da SG4 Gestão Ocupacional, que é a frente da SG4, que cuida dos temas de saúde e segurança do trabalho. Hoje eu estou aqui recebendo um convidado para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a parte de ergonomia do trabalho, então a importância do tema, quais são os benefícios para a produtividade, então o que a empresa ganha com isso. E eu queria convidar aqui então para o nosso bate-papo o Leandro Prieto. Olá Marjorie. Olá Leandro, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. De ergonomia hoje. Exatamente, eu que agradeço a tua presença. Fazendo aí uma breve introdução, né, então o Leandro é fisioterapeuta, ele é pós-graduado em ergonomia e saúde do trabalho, diretor da Sinergia Consultoria, né, que é a nossa parceira. Se você pudesse apresentar um pouco mais para o pessoal também, falar um pouquinho aí da tua experiência no tema. Bom, estou 13 anos brincando aí de ergonomia, né, me formei em fisioterapia em 2009 e eu já decidi na faculdade que eu ia trabalhar com ergonomia, então fiz a pós-graduação e venho trabalhando nesses 13 anos com empresas de diferentes ramos, diferentes esportes, então desde empresas familiares, né, de 10 funcionários até multinacionais de 5 mil funcionários. Então, a gente vem, cada empresa é uma experiência, né, uma vivência diferente. A gente vai conversar um pouquinho das normas, né, então a gente sabe que a ergonomia é uma norma geral, então, como é para todos os tipos de empresas e ramos, então a minha rotina é bem diversa nesse sentido. Então, tem dia que eu estou em uma empresa de plástico, outro dia eu estou em uma empresa de papelão, outro dia eu estou em uma transportadora, outro dia uma empresa de rebarbação de motor, enfim, né, é bem dinâmica a atividade da ergonomia. Maravilha. Bom, vamos começar, então, acho que fazendo um pouco de, uma introdução mesmo sobre o tema, né, então, para o pessoal que não está acostumado ou que não lida muito diretamente com a parte de ergonomia. Às vezes, a gente acaba comentando, né, sobre ergonomia, o pessoal pensa que é só sobre ajuste de cadeira e de mesa, então, vamos, acho que, começar fazendo aí um nivelamento, né. Explica um pouquinho mais aí para o pessoal que está nos ouvindo sobre o que é a ergonomia, exemplos práticos de como isso pode ser aplicado dentro de uma empresa. Legal. O primeiro ponto é que ela é uma norma regulamentadora, tá, do nosso antigo Ministério do Trabalho, ao atual Ministério da Economia, né, então, nós temos aí, acho que 35, me falha a memória aqui, 37 normas e, dentre as 37, temos a número 17, que versa sobre ergonomia, tá. Como eu falei, ela é uma norma geral, então, nós temos normas gerais, normas setoriais e normas específicas, né. Então, a ergonomia, ela é uma norma geral. Então, até motivo, né, dela segurar a publicação da nova NR1, que é o GRO e o PGR, né, a NR1, ela saiu há mais de um ano e meio, né, antes de sair a norma da ergonomia, mas ela não podia ser publicada sozinha porque a NR17, ela citava a NR17, a NR17 não estava atualizada. Então, né, pra você ver o nível de importância que a ergonomia tem na saúde e segurança, né, do trabalho. Então, acho que o primeiro ponto importante é esse, né, por ser uma norma geral, serve pra todos os ramos de atividade, tá. E aí, na ergonomia, você tem as grandes áreas, né, uma ergonomia industrial, a ergonomia na construção civil, na agricultura, em serviços, tá. Então, são várias áreas aí que a gente atua, tá. E a norma, ela diz, o primeiro item, né, da norma, ela diz a respeito da tríade da ergonomia que é buscar, né, o ergonomista, ele tenta nas suas avaliações buscar o máximo de segurança, segurança, eficiência e conforto com foco na saúde do trabalhador, tá. Então, sempre que o ergonomista olha pra atividade, eu vou ver, eu tenho o máximo de segurança, né, eu posso ter segurança, conforto, mas ele é um trabalho eficiente, né. Eu tenho eficiência, tenho segurança, mas ele é confortável pro trabalhador, tá. Então, essa tríade aí tem que ser sempre levada em consideração, tá. Legal. Duas definições que eu gosto bastante aí pra simplificar o assunto, né, da ergonomia é é a ciência que melhora as condições do trabalho, tá. Então, a gente já tá sempre olhando a melhoria, tá. E é a adaptação do trabalho ao trabalhador. Nunca ao contrário, é muito comum, muito frequente a gente encontrar postos de trabalho, atividades aonde a gente vai adaptar o trabalhador pra realizar a atividade, e não. É o contrário, eu tenho que adaptar o trabalho para o trabalhador. Independente da altura, do peso, da idade do colaborador, a gente tem que adaptar o trabalho. Tá levando esses aspectos, né, em consideração. Então, uma coisa que é importante, né, eu faço sempre essa pergunta nos treinamentos, né, pros gestores, pros times de comitê de ergonomia que a gente monta, né, quando você olha pra um trabalho, é importante você fazer duas perguntinhas. Você faria o trabalho dessa maneira? Certo. Porque, né, às vezes você fala assim, putz, eu preciso de um... O ergonomista vai fazer a avaliação de risco do posto, tá. Mas antes disso, você faria dessa maneira? Porque às vezes ele te vê uns absurdos, né, em atividade. E, sei lá, um colaborador que tá pegando, realizando o transporte manual de cargas a nível de piso com uma alta frequência. É uma alta muito evidente, né, que basta a gente se questionar, poxa, eu faria dessa maneira? Ah, não, se eu estivesse trabalhando lá, eu melhoraria esse posto. Poxa, por que a gente não pode fazer essa melhoria pros colaboradores, né? Uma análise crítica, né, que pode vir de qualquer pessoa, eu acho que antes de qualquer avaliação mais técnica e mais aprofundada. Exato. E a segunda brincadeira que eu faço no treinamento é, você deixaria a sua mãe fazer essa atividade? Você fala, ah, não é tão penosa assim essa atividade, mas você colocaria a sua mãe pra fazer essa atividade? Ah, não, minha mãe, meus filhos, eu não colocaria. Então, opa, você colocou, não colocaria o valor de seu, né? Tudo bem que o colaborador fazer. Claro, a gente sempre levantou de brincadeira isso, né, mas é algo muito sério. É algo muito sério que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, a ergonomia, de forma geral, a gente tem um olhar pra cinco principais fatores de riscos ergonômicos, né? Os biomecânicos, que é o que você falou, a maioria das pessoas acham que a ergonomia é só peso, ah, carregou peso, fala de ergonomia, né? Ou, se não, ajuste de mesa e cadeira, tá? Mas é muito mais do que isso. Então, dentro dos fatores de riscos ergonômicos, eu tenho os grupos biomecânicos, que aí você trabalha o repetitivo, o próprio transporte manual de cargas, um deslocamento excessivo do colaborador, ângulos articulares, né, excessivos, posturas como trabalhar o dia inteiro em pé, o dia inteiro sentado, né, tem os seus riscos, enfim. E tem o segundo grupo aí, que são os mobiliários e equipamentos, tá? Então, eu vou... Eu tô usando o melhor mobiliário, tá? Eu tô usando o melhor equipamento pra realizar as atividades. Costumo usar, por exemplo, o exemplo da cadeira de escritório mesmo, ou do nosso home office, né? Quando você puxa lá a cadeira da sua cozinha pra trabalhar dois anos na pandemia, isso tá te gerando uma saúde, né? Acredito que não. E o pior é que eu faço avaliações de home office e recentemente eu fiz avaliações com pessoas que trabalharam a pandemia inteira com aquela cadeira de madeira, né, sem estofado, sem nada, né? Então, assim, quanto mais ajustes um mobiliário tiver, mais ergonômico ele é, tá? Então, se eu for comprar uma cadeira lá de... Aquela da cozinha, né? Uma cadeira que tem um estofado, no assento, no encosto, um ajuste, né, de profundidade, um apoio de braço, um rodízio, o gás, né, pra subir e descer a cadeira, é muito mais ergonômico, não é verdade? Isso se estende pra bancadas de trabalho operacional, né, até tem um case, né, de mobiliário e equipamentos, né, numa empresa que o colaborador, ele fazia mil kits por dia, colocando um anelzinho e quatro borrachinhas dentro de um plástico, ele dobrava esse plástico, pegava um grampeador manual, esses de escritório, e fechava e jogava dentro de uma caixinha e no final do ciclo de trabalho ele contava lá quantas peças ele tinha feito pra fazer uma pré-montagem, tá? Pra linha de montagem principal. A gente fez um trabalho de ergonomia nessa bancada, né, colocou uma iluminação rebaixada, uma superfície com ângulo, né, pra ele ter um apoio melhor dos braços, o boxinho, aquela caixinha plástica, que ele pegava ali com uma flexão acentuada de punho, a gente inclinou aquelas caixinhas, né, coloquei um grampeador automático, então ele dobrava ali o plástico e quem fazia o esforço, né, porque era de 800 a 1.000 kits por dia que eles montavam, eram 800 a 1.000 prensões manuais que ele fazia ali, tá? Colocamos um buraco na mesa ali com um contador, então toda vez que ele terminava, já contava e não perdia esse tempo, né, pra ficar contando, então a gente já vê, olha quanto benefício, né, biomecânico e também de produtividade, de eficiência, tá? É um exemplo aí que eu costumo dar com uma cadeira adequada, um apoio de pé adequado, enfim, né, uma borda arredondada na mesa, né, pra não ter pressões nas partes do corpo, enfim, são alguns exemplos, tá? Não, e é ótimo pra pensar sobre isso de fato, porque assim, às vezes você olha isoladamente, né, o funcionário executando uma vez a atividade e você fala, ah, eu acho que isso é simples, mas é o que você comentou, fazer isso 800 vezes por dia é o que de fato acaba impactando, então ter esse olhar realmente sobre toda a jornada. Exato, a frequência é algo importantíssimo que a crigonomia avalia, né, onde o ergonomista, ele vai avaliar ação técnica por ação técnica, por isso que a gente tira muita foto, a gente faz vídeo, né, o pessoal às vezes questiona, mas, né, você precisa filmar, né, você precisa tirar foto preciso, né, a gente filma o posto de trabalho, leva ela pro escritório e vai assistir algumas vezes, né, pra entender a biomecânica, a repetitividade, a duração, a frequência, tudo isso, o ritmo de trabalho, né. Aí o terceiro grupo, né, dos cinco, né, fatores ergonômicos, tá relacionado à organização do trabalho, então não é aquela organização de 5S, né, que a gente acha que, ah, a caneta tem que estar alinhada com o bloquinho de notas, etiquetado tudo, não é isso, mas é, os colaboradores recebem treinamento adequado, tá, técnico, até mesmo comportamental, existe pausa, tá, pros colaboradores, é importantíssimo, né, a pausa pro nosso restabelecimento físico, então não é à toa que a gente tem que ter ali um momento pra um cafezinho, um momento pra ir no banheiro, né, o banheiro não pode ser cronometrado, né, a ida no banheiro do colaborador, tem que ter alguém pra substituir esse colaborador se a linha não puder parar, a pausa de almoço, quando você começa a levar, né, vou falar mais de trabalho administrativo, muito trabalho pra casa, horas extras excessivas, né, começa a vender suas férias, e o que que acontece, né, é o famoso balde do trauma, que a gente chama na ergonomia, né, então você tem lá um balde que você começa a trabalhar, você abre a torneirinha, né, começa a encher o balde, e aí, quando você faz uma pausa, você fecha a torneirinha e abre um escape ali, né, o escape a gente chama de mecanismos de regulação na ergonomia, tá, você vai tomar um cafezinho, vai no banheiro, vai almoçar, pega o final de semana, tira a férias, você abre essa torneirinha de escape, se você começa a não equalizar essas torneiras, o que que acontece, o balde transborda, e o que significa transbordar o balde, né, são as doenças ocupacionais, então começam a aparecer as patologias, tá, e a patologia, o interessante da patologia é que ela não aparece do dia pra noite, né, então você vai lá, tem um desconforto na sua cervical, por exemplo, aí esse desconforto é leve, depois esse desconforto leve fica persistente, aí você tem que já tomar um remédio, depois você trava, aí você já tem um atestado já lá na empresa, né, já cai lá no ambulatório um atestado, até você ter uma crise, você tem que tomar uma injeção e tudo mais, aí você melhora, você entra num processo de intercrise de uma patologia, aí você, se você não tratar a causa raiz, você entra em crise de novo, e a patologia, ela se instala quando esse período de intercrise aí, ele vai diminuindo, então o pulo do gato, qual que é da ergonomia? É a gente tentar tratar, identificar a causa raiz, tá, o ergonomista através das avaliações, e o próprio colaborador através de treinamentos, então a gente tem que treinar esse colaborador pra ele estar atento, né, o que que é que tá me gerando essa dor? É uma coisa dentro do meu trabalho, ou é o colchão da minha casa, que já tá venceu, né, um travesseiro, um esporte, uma atividade física que eu não estou fazendo, ou estou fazendo excessivamente, tá, então essa conscientização faz parte dos riscos organizacionais. Legal, eu acho que até tocando nesse ponto, uma coisa que a gente sempre conversa muito aqui, é sobre a importância dos acompanhamentos, dos exames ocupacionais, né, porque muitas vezes, é exatamente nesses momentos, onde o médico consegue aí, com um olhar mais atento, com um olhar mais dedicado, né, com um atendimento mais humanizado, até com o trabalhador, percebeu o início de algum problema, se a gente nota, né, que existe uma recorrência em determinado setor, em determinada atividade dentro da empresa, pra que a gente possa sempre manter as duas áreas muito conectadas, né, então, o médico examinador que tá fazendo avaliação, junto com um colaborador que é bem treinado, e tendo esse apoio aí, de um especialista em ergonomia, pra que a gente possa identificar, né, quais são as fontes desses problemas, e conseguir aí ter mais facilidade, realmente, pra saber diferenciar, né, se às vezes é um problema que realmente tá acontecendo com aquele colaborador em casa, ou enfim, voltado a alguma atividade que ele faz fora do trabalho, ou se realmente é alguma coisa atrelada ao cotidiano dele na empresa. Tem um efeito. Não, muito bem colocado, os nossos trabalhos de gestão em ergonomia, nas empresas, elas sempre estão conectadas com o médico do trabalho, tá, a gente costuma ser aí o, não sei se o braço direito, o esquerdo, enfim, né, uma peça importante, vamos dizer assim, pro ambulatório, tá, e pra segurança do trabalho também, tá, e tem um estudo que aponta que 40% dos acidentes de trabalho tem fatores ergonômicos envolvidos. Olha só a importância da ergonomia pro setor de segurança. E a gente vai, acho que vai falar um pouquinho mais pra frente da atualização da norma, né, mas um dos pontos é a harmonização das normas. Então, o TCMSO, que se não me falo da memória, é NR7, ela tem, ela tá totalmente harmonizada com o NR17, tá, inclusive no manual de aplicação da NR17, ela fala que a gente tem que levantar, antes do estudo, né, da ergonomia, de começar a avaliar os postos de trabalho, eu preciso entender onde estão minhas queixas ali, ocupacionais. Poxa, então vamos pegar lá no setor X da empresa, eu tenho 15 queixas de ombro, eu tenho no setor Y, são 7 pessoas que se afastaram por hernia de disco. Então, vamos entender por que que isso tá acontecendo? Tá? Eu acho que... Toda vez que eu tenho uma operação determinada lá, os meus provadores faltam no dia seguinte. Por quê? Será que é muito exaustivo isso? Então, esse estudo, essa conexão entre a medicina e a ergonomia, ela tem que existir, tá? Eu acho que esse olhar muito atento e o que a gente percebe, assim, até em alguns clientes nossos, muitas vezes, a parte de ergonomia, ela acaba ficando totalmente dissociada das outras práticas da empresa. Então, às vezes, a gente vê que é tratado, às vezes, como uma prática de qualidade de vida, que não é associado com o setor de segurança ou de saúde, mas sim com uma ponta de RH, onde muitas vezes, eles simplesmente fazem uma ginástica laboral, que é alheia a qualquer tipo de análise ergonômica e que, muitas vezes, isso não traz, de fato, benefícios para os trabalhadores, né? De fato, não colabora para que a gente possa ter um cuidado maior e uma prevenção de saúde, ganhos de produtividade. Perfeito. Esse, eu acho que é um ganho que a gente está tendo da atualização das normas. Eu acho que elas estão se conversando mais, estão se conversando, estão mais harmonizadas mesmo, como eu falei. E, realmente, eu acho que existe também uma, tanto nas recomendações ergonômicas, quanto nos projetos, existe uma hierarquia que você tem que seguir. Vou usar a ginástica laboral como exemplo, tá? Na minha empresa, eu vendo ginástica laboral, tá? Mas, toda vez que um cliente me liga pedindo, por exemplo, ginástica laboral, eu sempre pergunto, você tem um projeto de ergonomia? Você tem análise ergonômica? Por quê? Não adianta nada você colocar lá 10, 15 minutos, duas vezes por semana, seu colaborador fazer um exercício e você não trata a causa raiz do problema, que ele fica lá 8, 9 horas do dia dele exposto, tá? Então, Muitas vezes, os próprios funcionários não querem participar da ginástica porque eles não entendem o motivo, né? Então, não tem importância. Ou, se não, até desvaloriza porque você fala, poxa, a empresa está investindo, né? Na ginástica laboral, mas não coloca uma talha aqui para eu levantar, por exemplo, uma roda que pesa 20 quilos aqui, uma peça, enfim, né? Então, realmente, acho que tem que se conversar e a gente tem que seguir uma hierarquia nos projetos, nas recomendações ergonômicas, né? E quando eu falo de hierarquia, ontem mesmo eu estava conversando, né? no cliente, eles falaram, poxa, mas a gente tem que contratar um colaborador do tamanho certo para esse posto. Eu falei, não, calma lá. Existe uma hierarquia de recomendações ergonômicas, tá? Essa é a última. Essa é a última. Você vai tentar, como eu falei no começo, adaptar o trabalho ao trabalhador e não o trabalhador ao trabalho, tá? Então, um ponto que a gente precisa aí se atentar. Então, esse foi o terceiro fator, né? De riscos, aí o organizacional, tá? Dentro dele também tem aí a questão de monotonia, né? No trabalho. Então, a gente tem que avaliar a questão ambiental também. Iluminação tá, do posto de trabalho tá adequada. Eu trabalho muito tempo num ambiente fechado, né? Não tem uma janela, não sei se tá dia, se tá noite, como que tá, né? Se já tá chovendo. Ou um ambiente monocromático, né? É uma cor só. Então, às vezes, uma recomendação ergonômica às vezes é pintar uma parede. Parece uma coisa boba, mas muda o ambiente de trabalho. Você colocar uma planta, você quebra, né? Essa monotonia, tá? E a gente leva muito em consideração também a questão do ciclo circadiano, né? Tem um fator importante dentro da ergonomia. O ciclo circadiano é o ciclo do dia e da noite. Então, quando você tem variação de turno de trabalho, então, hoje eu trabalho de manhã, outro dia eu trabalho à tarde, outro dia eu tô entrando de madrugada, né? Isso acaba confundindo um pouco o nosso ciclo circadiano, tá? Então, se a gente, por exemplo, acorda todos os dias num horário pra ir trabalhar, não acontece, às vezes, da gente acordar cinco minutinhos antes do despertador tocar? Exatamente. Isso significa que o seu ciclo circadiano ele tá calibrado. Então, isso é saudável, né? Traz menos cansaço pro trabalho. Então, são outros fatores aí que a gente aborda também na ergonomia. Aí, o quarto fator de risco seria o ambiental. Então, a gente vai avaliar iluminação, tá? A velocidade, a umidade do ar, ruído, temperatura do ambiente. São fatores importantes, tá? Principalmente quando você fala de trabalho com demandas cognitivas, tá? Cá entre nós é uma briga eterna dentro das empresas, né? O ar-condicionado, né? Exatamente. Eu achei que ia fazer um estudo já, Margin, uma vez pra uma empresa de layout da sala. Porque tem... Ah, tem pessoas que sentem mais frio, outras que sentem mais calor, umas que querem ficar mais perto do ar, mais longe do ar. A gente fez um estudo de layout pra isso. Legal. Não, e realmente, pro pessoal que trabalha em escritório, é sempre uma briga, né? Porque... Não, tem gente que vai de regata, tem gente que tá de cachecó, né? Então, a ergonomia entra. Inclusive, a gente tem parâmetros, né? De referência pra temperatura também, tá? E os riscos, por fim, né? O último fator de risco são os ciclos sociais cognitivos, né? Então, demandas cognitivas do trabalho, se você tem uma hierarquia, né? Bem definida, uma matriz de responsabilidade bem definida no trabalho, tá? Se a comunicação tá boa, né? Ou esse colaborador, ele tá recebendo ordem de duas pessoas diferentes, tá? Como que esse colaborador lidar com isso? Ou, se não, uma pessoa que tá com multitarefas, né? Aquela recepcionista que recebe ligação interna, externa, distribui EPI, enfim, né? Tem uma série de atividades centralizadas de uma pessoa só, tá? Então, na pandemia a gente teve em alguns casos, né? Demissão e aí as pessoas acabaram agregando, pegando serviços de outras pessoas, né? Então, foi frequente. Então, essa... Essa questão da pandemia trouxe diversas alterações, né? Tanto pra gente como avaliador técnico mesmo, né? Entender como adequar alguns postos de trabalho, mesmo pras pessoas em casa, né? Então, você comentou aí sobre a questão de de imobiliário. Eu mesma fui uma dessas pessoas que a hora que eu precisei começar a trabalhar de casa, eu fui olhar e falei eu não tenho um lugar bom de fato pra executar minhas atividades. Então, eu tive que fazer uma reforma aqui no meu escritório exatamente pensando nisso, né? Então, às vezes, eu acho que isso traz muitas mudanças. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais aí depois sobre esses impactos, né? De teletrabalho na rotina das empresas, como é que as empresas podem olhar um pouquinho mais pra isso também. Como é novo, foi algo novo? Então, as empresas elas foram na tentativa e erro, tá? Hoje eu vejo depois, né? Faz dois anos e pouco aí, já se fala num pós-pandemia, né? Muita coisa ficou. Tem pessoas que... Eu tenho RH que fala pra mim, assim, tem pessoas que chegam pra entrevista de emprego e falam eu só quero trabalho home office, eu não vou pra empresa, tá? Mas, no geral, eu tô vendo que a maioria dos colaboradores eles estão preferindo o híbrido de quem eu tô conversando, né? Então, por quê? A gente tem alguns fatores aí, né? Primeiro, a gente teve que lidar com a família dentro de casa, né? Eu tenho um filho de quatro anos. Então, muitas vezes... Hoje eu vim pro escritório, vou gravar o podcast, eu vou vim pro escritório, porque às vezes aparece... Nicolas aparece do nada aqui, né? E começa... É algo que a gente teve que lidar com isso. Às vezes eu tô numa reunião séria ou num treinamento online e aparece o meu filho, né? Complicado. Mas também tem a questão da socialização, né? Então, é importante a gente ir pra empresa socializar também, fazer essa reunião, né? Então, a questão de imobiliário é algo importante, essa questão da organização do trabalho e a questão também de como as empresas lideram com isso com relação a investimento, tá? Porque eu vi de tudo. eu vi empresas que é cada um por si, então, o colaborador tinha que se virar com o home office dele. E o empresa tiveram um budget, uma berda, o colaborador vai tirar mil, dois mil reais pra você se organizar. E tem empresas que bancaram tudo, inclusive internet, tudo. Empresas que eu vi que fornecem, até enviam mesa, cadeira, tudo pra casa do funcionário. Exato. Então, você não vai nem mais pra empresa? Então, todo o imobiliário da empresa eles distribuíram pra casa. Exato. Eu acho que foi um período de mudança também, não só por conta da própria pandemia, que já fez a gente ter que repensar algumas coisas, mas por conta da mudança das NRs que aconteceu no mesmo período. Nossa, foi. Nossa, exatamente. Então, acho que a gente acabou agregando as duas coisas. Exato. Para as empresas ainda está sendo um desafio, porque primeiro que a gente passou pelo E-Social, muitas coisas ficaram, outras saíram. A ergonomia foi um ponto que entrou no E-Social e depois que tiraram a ergonomia do E-Social. Então, a gente ficou aquela dúvida da o governo vai levar a sério agora a próxima mudança ou não vai, né? E sim, agora a gente viu que realmente o que foi implementado agora com a atualização das normas, ela vai ficar, veio pra ficar. Sim. E entrando nesse assunto, você até colocou na pauta da nossa conversa sobre essa atualização, o que eu acho. Tive quatro pontos principais que o meu olhar pra essa atualização das normas, tá? O primeiro é a modernização. Eu acho que foi modernizado as normas. Então, vou falar de ergonomia. Tinha pontos do texto que falavam de datilografia. Entendeu? Algo que, gente, datilografia, sei lá, meus avós faziam datilografia, acho que nem meus pais. Exato. Então, a norma era de 78, né? Então, hoje, a gente nem digitar, a gente digita mais, né? Porque se eu vou mandar um e-mail pra Marjorie, eu coloco um B, já parece bom dia, Marjorie. Exatamente. Ele já completa pra mim o texto. Então, nem digitar, eu tô digitando. Então, não faz cabimento, né? A gente ter no texto falando de datilografia. Então, o primeiro ponto positivo que eu vejo da atualização das normas é a modernização. Tá? É a NR12. quantos itens, né? Que foram modernizados ali, retirados, inclusive, isso aí é uma economia de milhões, né? Estamos falando da casa de milhões. Então, assim, é um ponto importante. O segundo ponto é a simplificação. Tá? Simplificação. Entrou um item que não existia antes, que é avaliação ergonômica preliminar. Perfeito. Antes a gente só tinha a avaliação ergonômica do trabalho, né? A análise ergonômica do trabalho, perdão. Que era só a avaliação aprofundada. Então, você fazia primeiro uma análise da demanda e já partia por uma análise ergonômica do trabalho. Agora a gente tem uma avaliação ergonômica preliminar. Então, eu consigo já mapear muitas coisas com menos burocracia. Entender, de fato, quais são os pontos críticos, né? Pra que a gente de fato faça uma avaliação mais profunda. Exatamente. Aí eu vou atuar. Então, a gente tá falando da macroergonomia e depois eu vou pra microergonomia. Tá? Então, essa preliminar, eu pego, por exemplo, uma atividade administrativa. Eu não preciso fazer uma avaliação mega aprofundada, né? A não ser que eu tenha uma demanda pra isso. Poxa, eu tô aparecendo no meu ambulatório cinco, seis, afastamentos por burnout naquele administrativo. opa, aí eu preciso fazer uma avaliação, tá? Olha a importância mais uma vez da... Uma coisa mais direcionada, né? É a medicina conversar o ambulatório e conversar com o economista, tá? Então, aí eu vou partir pra uma avaliação mais aprofundada. Pega um operador de empilhadeira. Eu também não tenho uma grande avaliação agora. Quando eu começo a entrar com trabalho muito repetitivo, um transporte manual de casas frequente ou com peso já, né, elevado, aí eu já preciso começar a fazer um cálculo de naioche, aplicar algumas ferramentas ergonômicas mais aprofundadas. aí justifica uma análise ergonômica, tá? Então, o segundo ponto é a questão da simplificação. Então, modernização e simplificação. O terceiro ponto seria a harmonização, tá? Então, eu entendo que depois dessa atualização as normas estão se conversando mais. Porque as normas antes, você ficava na dúvida, né? Por exemplo, coloca ou não a ergonomia no PGR, no PPRA. Tinha várias consultorias que colocavam a ergonomia no PPRA e tinha várias consultorias que não colocavam. E não existia uma exigência clara em relação ao tema. Exatamente. Então, esse foi realmente um dos principais pontos que eu considero. Então, agora a gente tem já muito bem definido, né? O que de fato precisa aparecer dentro do inventário. Exatamente. Então, um terceiro ponto, tá? Modernização, simplificação e harmonização. E o terceiro é a desoneração. a coisa ficou mais barata. Se eu tenho lá, eu vou avaliar a sua empresa e eu tenho que fazer 30 avaliações e eu vendo pra você 30 análises ergonômicas, né? Aprofundadas, a mais aprofundada e agora eu posso fazer metade preliminar, já vai cair o valor. Com certeza. do meu orçamento, porque uma avaliação mais simplificada ela custa mais barato. Com certeza. Ok. Além de uma velocidade também maior, né? Pra que a gente possa fazer essa análise e comece de fato a implantar uma gestão de ergonomia. perfeito. Então, isso foi uma outra coisa que mudou, né? Na atualização, né? Que é a questão que antes as empresas faziam trabalhos pontuais. Leandro, vem aqui, faz pra mim análise ergonômica. fazia e às vezes engavetava a análise ergonômica e aí só ia conversar sobre ergonomia dali um ano ou sei lá, dois anos ou se tivesse uma perícia no meio do caminho ou uma fiscalização. Agora não, né? O nosso PGR agora ele vai tratar todos os assuntos como gestão. Então, você tem que estar trabalhando constantemente com o assunto. Então, as nossas análises ergonômicas a gente entrega todo o estudo e no final o que é mais importante que é o inventário de riscos e o plano de ação, tá? Dentro do inventário de risco você vai ver o perigo e o risco, né? A classificação de risco e o que você vai fazer pra melhorar isso. Então, pega lá o perigo. Eu tenho um transporte manual de cargas ali naquele posto de trabalho. Qual que é o nível de risco? Poxa, avaliei lá com o cálculo de NIOSH que é um risco baixo, né? Um risco moderado é alto, é muito alto, tá? E o que você vai fazer com isso? Ah, eu vou elevar o plano de trabalho, eu vou colocar um equipamento, eu vou fazer um job rotation, eu vou, enfim, tá? E aí, então, várias recomendações ou administrativas ou o que a gente chama de recomendações de engenharia mesmo, tá? perfeito. Perfeito. Bom, eu acho que sobre essa questão da modernização até das NRs já é um tema que a gente tratou algumas vezes aqui e eu vejo que esse ponto de implantação, facilidade da implantação foi uma das coisas que, assim, tiveram, a gente teve ganhos em todas as normas porque, de fato, antes a gente via que o próprio PPRA era um documento que muitas vezes as empresas só elaboravam para depois engavetar e aí isso ia ser revisado dali um ano conforme a exigência da própria norma. E agora a gente tem uma autonomia maior da empresa, né? Para que ela possa fazer uma avaliação disso, para que ela possa ter uma frequência maior de atualizações e a gente percebe de fato que isso ficou mais claro, mais fácil para a implantação dos planos de ação, para acompanhamento dentro da própria empresa e que a gente ganha em relação à gestão de riscos como um todo, né? Então, você comentou aí sobre essa correlação da parte de segurança do trabalho com acidentes focados em parte de ergonomia. Eu acho que seria legal se você pudesse explanar um pouquinho mais sobre essa questão de como a gente pode fazer uma gestão pensando em acidentes também. Depois que a gente fez a avaliação ergonômica porque assim, a gente chega na empresa a ansiedade sempre na frente do especialista de ergonomia é pedir por favor me classifique me mostre o que a gente precisa melhorar aqui dentro na verdade. Eu sempre costumo dizer que o ergonomista ele é especialista em ergonomia mas quem é especialista em fabricação de roda de papelão de peças plásticas é quem está lá trabalhando, então é importantíssimo o primeiro passo o especialista em ergonomia vai fazer uma avaliação depois toda análise ergonômica tem que ter um segundo passo que é passar pela validação dos especialistas da atividade que são os gestores ou até mesmo o colaborador então um ponto importantíssimo que a norma destaca ali é a questão da ergonomia colaborativa então nos meus treinamentos eu sempre falo tem algumas perguntinhas básicas que você tem que fazer para o colaborador quando você vai fazer uma melhoria seja ergonômica ou de segurança qual que é a parte mais difícil do seu trabalho ele vai falar para você o que você menos gosta de fazer aqui no seu trabalho normalmente tem recomendação ergonômica na resposta se você tivesse autonomia de mudar aqui o seu posto de trabalho o que você mudaria são perguntinhas básicas ao longo da avaliação e até mesmo ao longo da validação dessa análise para a gente implementar uma boa recomendação ergonômica algo que realmente vai trazer melhoria para esse colaborador essa é uma dificuldade que a gente acaba percebendo também porque muitas vezes vem recomendações mirabolantes tanto da área de segurança porque a gente olha e fala isso aqui ia ser melhor dessa forma mas que na prática para o funcionário que precisa executar aquilo não é aplicável então muitas vezes dificulta o trabalho ou torna ele muito mais burocrático então eu acho que ter essa aprovação e essa participação até do trabalhador para que ele possa indicar quais são as dificuldades o que ele tem de sugestão muitas vezes a sugestão do próprio trabalhador de como aquilo poderia ser melhor é a que mais funciona e que de fato está adequada a todas as práticas que a gente precisa exato que tem os extremos que você está falando ou o especialista coloca lá uma recomendação da NASA que a gente não consegue implementar na verdade ou se não você tem também economistas que só colocam aquelas recomendações administrativas tem que fazer rotatividade de atividade tem que colocar uma placa de incentivo de alongamento meu às vezes não é só isso que vai resolver o problema tá então a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos tá então tem que passar pela validação então quando você levantou o perigo avaliou o risco desse perigo e aí você viu que só tem uma recomendação ali de rotatividade isso tem que ser questionado né isso vai eliminar mitigar o meu problema vou permanecer com o mesmo nível de risco tá então esse é um ponto tá então avaliou alinhou com o colaborador fez a validação do documento monta-se um inventário de risco cria-se um plano de ação de verdade né que é aquele que você tem que ser responsável você tem data tá no meu plano de ação eu costumo até colocar a data que o responsável daquela recomendação coloca que a data quem coloca é a empresa não é o ergonomista porque quem tem a verba é a empresa não é o ergonomista a gente pode orientar com prioridades né tentar apontar quais são os principais pontos mas de fato a solução envolve mais coisas né exatamente então a gente vai falar olha vamos fazer o seguinte você tá com risco muito alto aqui com uma coisa que é fácil da gente resolver vamos atacar isso aqui primeiro então a gente orienta com certeza na gestão e ergonomia tá e aí eu coloco também uma data postergada que eu chamo lá no meu plano de ação por quê ah eu coloquei lá que eu vou cumprir essa recomendação no dia 1º de dezembro até 1º de dezembro aí cheio 1º de dezembro passa entra 1º de janeiro 1º de fevereiro aquela ação tá aberta então a gente consegue também ver o quanto tempo a gente tá empurrando com a barriga aquela atividade ali tá e o importante é você também ter um dashboard né uma 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 planilha que você também gerencial você consiga ver rápido ali as informações né valor de recomendação por quê um valor de recomendação você consegue conciliar ali o que tá concluído o que tá em andamento ajuda pra previsão de budget pro próximo ano ajuda a justificar os gastos da ergonomia que você teve tá então é importante isso aí o próximo passo disso seria treinar treinar as equipes né então a gente tem os treinamentos obrigatórios de ergonomia então é uma norma de esvapos todo trabalhador que tem transporte manual de cargas não eventual precisa receber uma capacitação tá então a gente vai fazer treinamento pra parte operacional pra parte administrativa também não adianta você colocar a cadeira da NASA se a pessoa tá usando errado ali também os ajustes né então é importante dar esse treinamento e montar tá um braço pra ergonomia dentro da empresa então você vai pegar pessoas chaves ali gestor de RH uma pessoa um técnico de segurança um gerente operacional enfim pessoas estratégicas e montar um treinamento específico de comitê de ergonomia tá então você vai são os multiplicadores né das práticas dentro da empresa exato aí esse treinamento eu tenho experiências de cargas horárias diversas tá tem que fazer de quatro horas oito horas a semana inteira de treinamento então aí você vai da maturidade também né de cada uma das empresas e até da complexidade também das atividades perfeito acho que a maturidade é um ponto importante tem empresas que não adianta você chegar com um treinamento de quarenta horas de ergonomia né vamos devagar né então vai criando maturidade conforme o projeto vai andando também legal maravilha me fala um pouquinho então de futuro aí o que você vê como principais desafios eu acho que a gente comentou já um pouquinho sobre essa questão das mudanças das normas sobre a questão da própria pandemia né então as novidades que isso trouxe é o que você vê aí como um futuro para isso eu acho que o desafio para o futuro eu acho que permanece a resposta está certa mas eu acho que permanece o desafio do passado porque não adianta nada a gente atualizar as normas se as pessoas que precisam implementar isso dentro das empresas não entendem a importância dela tá e aqui eu até destaco alguns benefícios da ergonomia para a gente nesse podcast porque o intuito aqui é também educar as pessoas que estão escutando né sobre a ergonomia né então para a gente vencer esse desafio futuro dessa conscientização eu trago aqui alguns benefícios da ergonomia tá então primeiro é eliminar ou mitigar doenças ocupacionais tá e isso olha eu vejo frequentemente as pessoas as empresas gastando mais com a reabilitação né das doenças ocupacionais do que tratando na prevenção né a gente tem três tipos de ergonomia né a de concepção quando você chama um especialista antes mesmo do posto de trabalho nascer né da atividade nascer então já tive demandas Leandro poxa uma máquina nova vai entrar na empresa na linha e eu quero uma avaliação prévia dessa máquina que é o momento ideal na verdade né que você já tem investimento direcionado né não espera gastar é a massa correta a coisa entendeu e é a demanda mais baixa que eu tenho na minha consultoria nos 13 anos que eu tenho a experiência tá eu já peguei por exemplo aí mas essa portinha da manutenção aí da máquina como que o manutentor vai trabalhar aí dentro não tem espaço nossa eu não tinha pensado nisso vamos jogar essa porta da manutenção pro outro lado da máquina ou se não tinha um telhadinho da máquina qual que é a altura ali poxa era a altura de 1,40 tá só ir da batida contra no rosto do colaborador né e então assim ergonomia de concepção tá servindo ergonomia de prevenção né então assim eu não tenho casos ainda na minha empresa de afastamentos não tenho demanda né de ergonomia mas eu quero fazer uma avaliação pra evitar mesmo tá e a maior demanda que eu tenho por isso que eu falo que é o desafio era o desafio continua sendo o desafio que a maior demanda da minha consultoria é ergonomia de correção já explodiu casos de ambulatório já né tô passando por uma fiscalização vem aqui por favor pra mim uma perícia que eu tenho aqui então é correção então a coisa já já existe né e aí de fato a gente precisa atuar sobre ele por isso que eu acredito que o desafio do futuro continua o mesmo tá bom eu acho que não adianta uma avaliação bem feita se o plano de ação não é bem gerenciado né então eu acho que o que você comentou um pouquinho sobre a questão da responsabilidade de ter isso muito bem estabelecido de ter prazos muito bem estabelecidos eles colaboram muito pra isso né pra que a gente não fique simplesmente levantando quais são os problemas pra serem corrigidos mas que de fato não consiga executar isso exato aí é gerar mais eficiência em processos tá então a maioria das pessoas que contratam né não a maioria mas grande parte das pessoas que contratam ergonomia elas acham primeiro que a gente só vai documentar problema e a gente não documenta só problema a gente vai documentar todas as coisas boas que a empresa tem também tá e que a gente só vai trazer também melhorias da parte biomecânica e não muitas vezes a gente mexe num layout do posto de trabalho às vezes eu mexo numa área de alcance o colaborador ali tá se matando numa área de alcance a gente coloca os componentes mais próximos dele eu tô tendo um risco de ombro ali porque tá trabalhando com o braço em cima da linha do ombro e eu posso abaixar essa prateleira entendeu eu posso tô com o colaborador com o pé lá flutuando né uma pressão aqui na região poplite na região posterior de coxa e eu coloco um apoio de pé que é simples tá então tem essa questão de layout né melhorar ferramentas como eu dei o exemplo do ranqueador automático de uma talha de uma pontográfica ou soluções zero trabalhando uma logística que a RH falou assim Leandro eu vou tirar raio-x fazer ressonância na coluna de todo mundo aqui aí eu fui avaliar tava todo mundo trabalhando no nível de piso e a gente colocou uma base com o próprio pallet que eles usavam lá erguemos o plano de trabalho de todo mundo acabou queixa de dor custo zero usando o pallet de recomendação ergonômica tá então a gente traz também esses benefícios né de produtividade tá então poxa um piso que você tá quebrado e o colaborador passa ali com a transpaleteira fazendo um baita de um esforço tá vamos regularizar esse piso aqui vamos tirar essa junta de dilatação que tá um buraco e colocar né melhorar já é uma recomendação ergonômica eu tô fazendo alguns cases aí pra ilustrar melhor eu acho que é importante falar sobre isso né que nem sempre a empresa vai precisar gastar muito pra corrigir alguns problemas e que muitas vezes resolver isso num momento inicial acaba sendo muito mais barato porque a gente evita afastamentos evita tratamentos de longo prazo então eu acho que tem essa eu tenho um caso de uma marcenaria que eu avaliei e o dono da marcenaria queria contratar o auxiliar pra aumentar a produtividade dos marceneiros né montar os móveis né e tava tendo uma resistência muito grande dos marceneiros mas gente eu não tô entendendo porque que vocês né tão tendo uma resistência pra colocar uma pessoa pra ajudar vocês certo aí a gente foi fazer um estudo e eu entendi que por que que eles não queriam um ajudante porque a marcenaria é um lugar fechado com muito pó com né com pouca socialização olha o risco psicossocial cognitivo aí então quando eles iam fazer uma montagem eles tinham uma alternância de atividade eles iam na casa dos clientes e tomavam um cafezinho que ofereciam pra ele batiam papo com um cliente diferente então eles queriam sair da marcenaria então olha só eles estavam boicotando um auxiliar por essa questão então olha como a ergonomia pode entrar até nisso e a importância de um olhar cuidadoso né e de fato humanizado é ter esse momento de conversa com o trabalhador e entender de fato qual é a dificuldade qual é a raiz do problema né e aí você entra numa marcenaria achando que o problema é o que ah transporte manual de carga assim não às vezes não é o problema principal ali não é o problema para o biomecânico é um problema psicossocial cognitivo por exemplo tá então a gente tem que ter esse olhar mais aprofundado aí tá então é gerar mais satisfação ao trabalhar é evitar a síndrome do domingo à noite né aquela angústia que dá no domingo à noite nossa mãe eu vou ter que trabalhar não a ergonomia ela tenta né a ciência que melhora as condições de trabalho é melhorar a condição de trabalho pra você ter prazer de ir trabalhar né que delícia amanhã é segunda eu vou trabalhar beleza final de semana é muito gostoso pra repor minhas energias mas eu gosto do que eu faço eu tenho prazer né a minha a minha empresa tem uma boa comunicação a minha empresa me dá os recursos necessários pra eu atingir ali meu melhor potencial físico cognitivo de evolução né das minhas metas enfim tá então eu não sei se eu te respondi a questão do desafio do futuro mas eu acho que sim a ergonomia ela teve um olhar muito cuidadoso nessa atualização das normas e a gente tem aí um futuro muito próspero da ergonomia porque pensa né a quantidade de ergonomistas que estão trabalhando com essa nova norma com essa facilidade de você fazer uma avaliação preliminar que tá gerando mais recomendações práticas vai melhorar eu só acredito que a gente tá numa evolução tá bom eu sou muito otimista né nessa questão eu acho que precisa ser e essa integração entre as normas realmente colabora até pra que a gente tenha mais participação de outros de outros atores né então que a gente tenha profissionais de multidisciplinas colaborando pra que a gente possa ter uma abordagem melhor pra cada um dos temas Leandro te agradeço muito por essa essa conversa nossa foi uma uma ótima aula não sei se você tem considerações finais bom eu sou um apaixonado por ergonomia se você me deixar eu fico aqui umas duas horas mas eu acho que deu a gente atingir o nosso objetivo né de esclarecer um pouquinho mais sobre a área de ergonomia que ainda é dúvida de muitas pessoas tá a gente a nossa consultoria solta lá os minutos de ergonomia né pra também ir conscientizando os nossos clientes as pessoas que entram em contato com a gente e treinar né então pessoal foquem em ergonomia tá é uma norma geral você é obrigado mas não olhe só a obrigação de norma de legislação tá olhe o benefício que a ergonomia vai trazer pra sua empresa tá de saúde segurança conforto eficiência é essa mensagem que eu queria deixar aqui perfeito muito obrigado muito obrigado pelo convite foi um prazer prazer é nosso é o pessoal que tá nos acompanhando também quem quiser deixar dúvida a gente pode responder isso depois é acompanhem também os outros vídeos do canal então a gente tem muito material interessante sobre isso a ideia é sempre poder trazer mais conteúdo técnico também pra todo mundo que tá nos acompanhando obrigada Leandro e até mais até mais que tá nos acompanhando que tá nos acompanhando Obrigado.